Música 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 Exato. Aplausos 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 Acabou, o melhor graça Aplausos Aplausos É o liberty Ou é o bombeiro, eu pensei que era o pessoal do garim Eu sou o chefe, porque eu vou mudar de tudo É nada, é só o que apaga o fogo Arrumaria Só o quarto, só o que apaga o fogo Só o quarto Só o quarto Só o quarto, só o quarto Só o quarto Só o quarto, 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 só o quarto O quarto, só o quarto Só o quarto, só o quarto Só o quarto, só o quarto